Seja bem-vindo ao Azores em Destaque desta semana. Nós estamos em pleno centro da cidade de Ponta Delgada, mais propriamente no Jardim da Zenit. Ao fundo temos o Palácio da Conceição. E como o mês de Natal já iniciou, já presenciou, todas as cidades, à sua maneira, estão a fazer a iluminação, estão a fazer a inauguração das luzes. E a peça que segue é precisamente a inauguração das luzes da cidade da Ribeira Grande, que não é exceção à regra, e que também fez a sua inauguração. Nós tivemos a conversa com Alexandre Gaudencio, não esquecendo sempre que estamos numa situação de pandemia, do Covid-19, e que todos temos que ter muito cuidado, e que as festas não vão ser de maneira nenhuma como o ano passado. Esperamos que haja melhoras para 2021, mas em 2020 muitas precauções vão haver. Vamos então até à cidade da Ribeira Grande, à iluminação desta cidade magnífica, Cidade do Norte. Como é que se vai viver o Natal aqui na Ribeira Grande? Antes de mais, muito boa noite, cumprimentar principalmente a nossa comunidade imigrante do Canadá e dos Estados Unidos, mas efetivamente nós estamos a viver tempos que não estávamos à espera, com esta pandemia da Covid-19, mas não queríamos deixar de assinalar a esta época naquilo que é possível, e a iluminação de Natal sendo um marco característico desta época, e mais do que não seja para ser um chamariz para a vinda ao comércio tradicional, ao consumo no comércio local, estamos a assinalar de forma simbólica esta abertura das luzes na Black Friday, precisamente hoje que é a Black Friday, e que coincide também com um programa que estamos a fazer de apoio aos comerciantes, que começa também hoje, ou seja, a partir de hoje até o final do ano, fizemos uma parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta de Algada, para que as pessoas também possam consumir nas lojas aderentes e com descontos diretos nas respectivas compras. Portanto, é na medida do possível, e dentro daquelas que são as recomendações das autoridades de saúde, evitar os aglomerados proporcionais, portanto, evitar as manifestações, chamamos assim, os eventos de massa, e promover que as pessoas ao longo deste tempo, e por isso estamos a inaugurar com alguma antecedência, possam desfrutar desta iluminação de Natal, que acaba por ser simbólica, mas que acaba por também ser um marco nesta época do ano, e principalmente para os mais novos que já vamos aqui a passar. Esta preocupação do município da Ribeira Grande é uma preocupação tendo em conta as expectativas que vocês têm e os dados que vocês têm do comércio e da indústria? Sim, é verdade. Prevê-se, aliás, esta segunda vaga que estamos a viver da pandemia, prevê-se que irá ter reflexos na economia durante o ano de 2021. E por isso mesmo, antevando esta preocupação, estamos a fazer protocolos de parcerias de injeção de dinheiro, e o termo é mesmo esse, no comércio local, porque sabemos que se não for assim, se não forem as entidades públicas a ajudar nesta fase os nossos empresários, será muito difícil manter os postos de trabalho. E para nós é fundamental esta questão dos postos de trabalho, porque não há economia se não houver emprego. E aquilo que estamos a fazer são assuntos simbólicos dentro da nossa autonomia e dentro da nossa disponibilidade financeira, mas que acaba por ser um contributo interessante e que é bem visto, por aquilo que temos recebido de feedback dos nossos empresários, e que acaba por ser uma altura do ano em que queremos que as pessoas consumam com segurança. Por isso mesmo, temos feito algumas iniciativas para se sentir seguras. Nós temos o selo Covid Free, nós estamos a aplicar os testes rápidos de Covid, agora alargado, ao comércio tradicional, para que as pessoas também se sintam seguras em ir a conseguir... Era isso que eu te ia perguntar. Nós temos aqui, aliás, os nossos imigrantes, muitos dos nossos imigrantes estão ligados à cidade da Ribeira Grande, ou por família, ou até por marcos históricos que durante a tua vigência na Câmara foram sendo inaugurados, como a Praça do Imigrante, o Museu do Imigrante. Portanto, existem várias referências aqui à nossa imigração. E era uma das palavras que eu gostava que desses para aqueles que estão lá fora e que têm família no Conselho da Ribeira Grande, os cuidados que o município está a ter em manter a segurança em todas as freguesias. É verdade, esta tem sido uma preocupação diária. Nós, como sabemos, isto depende muito do reflexo ou da ação das autoridades de saúde. Nós temos uma parceria com a Delegação de Saúde, Conselhia, e não fazemos nada sem haver essa sintonia. Mas gostaria que também, quem está a ver o programa, que percebessem que estamos aqui preocupados, mas também a fazer aí diversas ações para permitir que as pessoas se sintam seguras no nosso Conselho. Nós estamos a aplicar testes rápidos quer aos funcionários da Câmara Municipal quer aos comerciantes para despistar alguns casos positivos que já foram detectados entretanto, mas que fruto dessa detecção atempadamente permitiu que as pessoas também se resguardassem e não infectassem outras pessoas. Eu acho que o termo é mesmo esse estamos a atuar com uma certa antecedência para evitar que aconteçam coisas piores. Os números no nosso Conselho à data 2 que estou a falar com o Tixila temos 40 casos positivos ativos em todo o Conselho são que a nossa dimensão acaba por ser preocupante porque queríamos estar nesta altura sem casos positivos ativos mas seria quase impossível mas não é por causa disso que não deixamos de viver nós temos que aprender a viver com esta situação a questão da máscara a questão da higienização das mãos e do distanciamento social são fundamentais. E para tranquilizar mais uma vez os nossos imigrantes ligados ao Conselho da Ribeira Grande eu gostava que lhe mandasses uma mensagem nesta altura que todos estamos com esta pandemia mas que tu podes falar em nome da Ribeira Grande. Claro que sim e desde já agradecer a CMTV Canadá o poder levar esta mensagem à nossa comunidade da Ribeira Grande é uma ligação intrínseca com os nossos ribeira-grandenses que moram do outro lado do Atlântico é assim que nós vamos chamá-los não como imigrantes mas como ribeira-grandenses e uma mensagem de fraternidade de carinho de amizade numa altura que sabemos que é uma altura complicada devido à pandemia da Covid-19. Eu estou em querer que para o ano se tudo correr bem podamos estar mais juntos do que estamos este ano mas que não posso deixar de manifestar um carinho especial para essa comunidade que é tão querida à nossa Ribeira Grande e desejar a todos umas boas festas. E depois da cidade da Ribeira Grande viemos até Ponta Delgada Ponta Delgada também teve a iluminação de Natal também se inaugurou as luzes aqui nesta cidade e foi com o vereador da Câmara Municipal o doutor Paulo Mendes que nós tivemos à conversa tal como na Ribeira Grande são feitas algumas restrições não é de maneira nenhuma da mesma forma que se viveu em 2019 mas é Natal é um mês de Natal é um mês de luz nos nossos corações e nos vossos corações um mês de luzes na cidade vamos então até à Câmara Municipal de Ponta Delgada vamos até às portas da cidade onde foi tocado no botãozinho para acender as luzes O nosso propósito enquanto Câmara Municipal é num momento tão importante e que todos nós celebramos o Natal não obstante as circunstâncias que nós estamos a viver permitir que possamos celebrar e criar alguma magia à volta do Natal e também aqui do Passagem de Ano ao mesmo tempo que achamos também que era importante não deixar de fato de celebrar essas datas e como é o caso do Natal que no fundo acaba por sementar aquilo que nós somos enquanto sociedade e é muito importante de aproveitar este momento para de certo modo reinventar essa celebração do Natal e foi com esses espíritos que entendemos não deixar de fazer as celebrações do Natal e também da passagem dando sendo certo que tivemos que reinventar a forma como vamos aqui celebrar essas duas datas respeitando por lado a questão das recomendações emanadas pela Autoridade Regional da Saúde mas não deixando de celebrar essa data que acaba por ser muito importante para todos nós Por lado conforme já disse isso não deixar de celebrar datas que nos cimentam enquanto sociedade enquanto povo enquanto pessoas garantindo que essas celebrações não ponham em causa aquilo que são as recomendações evitando a aglomeração de pessoas mas ao mesmo tempo criando aqui dois propósitos que para nós enquanto município é importante por lá de apoiar o comércio tradicional sabemos que tem sido épocas muito muito difíceis para quem tem esse tipo de negócio e infelizmente os próximos tempos não serão fáceis achamos também que é importante nessa época que nós estamos a atravessar o Natal contribuir para minimizar o impacto negativo que a pandemia tem tido no nosso tecido empresarial ao mesmo tempo quer fazer também com que na área cultural possamos continuar a fazer esse esforço de dinamização cultural dando algum rendimento às pessoas que vivem da cultura e tentámos de certo modo dentro daquilo que nos tem sido possível minimizar de fato esses momentos mais complicados mais difíceis mas não deixando de celebrar aquilo que acaba por nos unir enquanto coletividade uma questão das luzes foi que não houve aqui nenhuma inovação propriamente dita porque é aquilo que tem vindo a fazer nos últimos anos que é digamos também sinalizar o que o Natal está na nossa cidade ainda nessa questão do Natal vamos ter a funcionar a Casa do Pai Natal que eu convido para as pessoas poderem visitar com as crianças que é reforçado um pouco se quisermos essa magia vamos ter a possibilidade das crianças de estarem lá as suas cartas o município também vai responder em tempo útil para as crianças essa carta do Pai Natal vamos ter alguns presentes das crianças que vão visitar a Casa do Pai Natal cumprindo mais uma vez todas as seguranças é muito seguro portanto irem visitar a Casa do Pai Natal em relação e vamos ter mais de 130 eventos no decorrer deste período envolvendo também mais de uma centena de artistas de forma atuações que são descentralizadas que não sejam estáticas lá no sentido de evitar a questão da aglomeração e acreditamos que essa reinvenção vai permitir que possamos de certo modo celebrar o Natal possível aqui no nosso Conselho e fazendo aponto também com passagem de ano a semença daquilo infelizmente não vamos ter a possibilidade de fazer o concerto de passagem de ano e o fogo de artifício esses dois eventos foram cancelados e vamos redecionar o valor que estava importado a essas duas atividades para apoiar as pessoas e as famílias mas também as empresas mas ao mesmo tempo que não deixamos de celebrar a passagem de ano com quatro camiões que vão procurar com os artistas as principais ruas e artérias aqui da nossa cidade que é uma forma de dizer que vamos transitar para 2021 e tentar deixar para trás esse ano sombrio difícil que nós estamos aqui a atravessar e estamos de fato muito contentes no sentido de conseguir de fato fazer essa reinvenção e o momento que nós estamos a atravessar temos duas alternativas a primeira é a alternativa mais fácil ele quer literalmente não fazer nada e esperar que isso passe outra alternativa é perante as circunstâncias que nós estamos a atravessar difícil enfim onde todos nós legitimamente e compreensivelmente estamos com medo enfim do convite e da questão de saúde que é muito importante para nós tentamos fazer alguma coisa e foi com esse espírito que a Câmara Municipal resolveu assinalar em outros modos o Natal e a passagem de ano a mensagem é é uma mensagem que é de esperança independentemente do sítio onde nós estamos porque é no Natal que vem ao de cima ou vivenciamos de forma particularmente intensa a solidariedade de estar com as pessoas de quem nós gostamos e quando nós reparamos que desde Março de repente aquilo que era um dado adquirido deixamos de ter que é abraçar as pessoas de quem nós gostamos de estar com os nossos amigos com a nossa família e andar pelas ruas da nossa cidade sem nenhum tipo de receio ou medo e a mensagem é que nós também aqui aqui em Ponta de Algada estamos empenhados de podermos aqui ultrapassar esse momento e de estar um grande abraço para todas as pessoas que estão na diáspora e esperamos que tão breve quanto possível possamos aqui voltar a uma normalidade possível e não deixar de fato que esse medo possa condicionar aquilo que o nosso cotidiano pode encontrar com o município de Ponta de Algada fazer tudo mas tudo que está possível para podermos estar ao lado das pessoas que mais precisam mas também podemos construir de fato essa nova normalidade e acho que essa é a nossa missão enquanto autarquia enquanto servidores públicos continuamos em pleno centro de Ponta de Algada e vamos já já para intervalo não sem antes lhe dizer o que é que se vai passar já já a seguir e que não vai querer perder porque nós fomos até ao Feial da Terra Conselho da Povoação onde estivemos com a Dona Lúcia Botelho que é proprietária da cozinha da avó e que vai fazer o bolo de Natal com receita ou seja esteja atento que é para poder fazer na sua casa o bolo tradicional o bolo de Natal desta época até já Seja bem-vindo à segunda parte do nosso Azores em Destaque na primeira parte tivemos a inauguração das luzes na cidade da Ribeira Granta de Cidade do Norte na ilha de São Miguel estivemos também em Ponta de Algada onde se fez a inauguração também das luzes onde estivemos à conversa com o vereador da cultura e agora vamos até à povoação mais concretamente ao Feial da Terra à cozinha da avó estar à conversa e não só com a Dona Lúcia Botelho ela que nos fez um delicioso bolo de Natal e que no final no final ou pode acompanhar os passos mas no final terá a receita do bolo de Natal que ainda está a tempo de chegar a dia 24 e comer uma fatia deliciosa à moda da cozinha da avó Olha boa tarde antes de mais agradeço por terem cá voltado para verem o processo do bolo de Natal portanto o processo é o seguinte nós juntamos a manteiga com açúcar na batedeira é muito bem batido de seguido nós pomos as amas batemos muito bem até ficar uma massa fofa entretanto nós pomos eu no meu bolo de Natal tenho uma variedade de compotas ponho essa variedade de compotas na massa anterior que está na batedeira e as bebidas estas compotas são feitas pela Dona Lúcia correto? sim são compotas que eu vou fazendo e guardo já para pôr no bolo nesta altura as bebidas algumas são compradas algumas são minhas que eu faço também de propósito por isso entretanto depois de ter envolvido as compotas ponho o mel de carne e depois ponho as bebidas a seguir fica uma massa a massa fica mais fluida e nós juntamos a farinha depois da farinha bem misturada nos ingredientes anteriores nós pomos a fruta envolvemos bem a fruta com a massa que está na abecedeira e batemos as claras em castelo que depois já parte já não é na abecedeira mas é envolvido à mão com uma pazinha nós envolvemos toda a clara batida em castelo na massa do próprio pôr após isso depois vai para as flamenhas em que é pesado e vai para o forno ao sair do forno nós damos outra vez um um bocadinho de bebida voltamos a misturar e ao sair do forno o bolo tudo é regado com aquela própria bebida em que como o bolo está quente ele absorve aquele líquido e vai para o interior do bolo seguidamente quando o bolo está frio nós preparamos as nossas caixinhas e com umas fitinhas com um selo pequenino da marca da cozinha da avó e é assim que apresentamos o bolo ao nosso cliente entretanto os boles que nos sobram que nós mandamos por partes para o nosso cliente nós vamos regando com as bebidas e quando eles nos pedem voltamos a preparar as embalagens e enviamos para quem nos pede Dona Lúcia existe algum segredo por confeccionar este bolo com bastante antecedência? Penso que não existe segredo nenhum sempre eu vi que o bolo de Natal é um bolo que apesar de ser para se comer no Natal tem sempre que ser feito principalmente não que seja a última primeira semana do a última semana de novembro ou então primeira semana de dezembro mas consoante a disponibilidade para o transporte tive mesmo que fazer porque uns vão de avião outros vão de barco e aí faz a diferença temos que fazer sempre mais cedo para quando o cliente nos pede a gente tem o produto já preparado para dar seguimento e estes clientes são de que zona uma vez que vai de barco e de avião? aí já para o Porto e outro já para Lisboa Dona Lúcia com estas mãos de fada e este humor que nós podemos ver que aplica em tudo à sua doçaria tem um gosto muito especial pela conversa que nós tivemos de passar o seu manto o que é que tem a dizer sobre isto? tenho que passar o meu manto interiormente na cozinha da avó tenho uma filha que queria lhe passar o manto embora estivesse sempre à volta mas queria passar o manto para ela a nível bolos tenho a minha filha mais velha que eu já lhe passei o manto ela tem umas mãos de fada tal qual a mãe tem dentro daquela mesma idade que ela hoje tem adorava mas a idade vai chegando e vai pesando embora a gente pense que não mas é a realidade a minha filha agora já tomou essa parte dos bolos agora queria que a Rita tomasse conta da parte da área aqui da massa do bulevo do bulevo dos biscoitos que a gente faz todas as semanas a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos assim ao final do nosso programa, um programa que já tem muitas peças de Natal, um programa que daqui para a frente e até terminar um ano está cheio de doceria, cheio de tradição da nossa doceria, cheio de história, cheio de gente e de confraternização daquela que ainda se pode fazer. Não se esqueça, pode entrar em contato conosco através do mail azores em destaca.com. Nós estamos deste lado, todos aqueles que estão ligados, todos aqueles que estão ligados a nós, os nossos imigrantes, aqueles que estão junto do nosso coração estejam bem e que sempre que este programa chegue até a vocês, chegue a vocês com saúde, chegue a vocês com alegria. Da nossa parte então é tudo, um abraço do tamanho do centro do oceano para você que está desse lado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto